tá piscando tá gravando fala meu povo estamos aqui em serra talhada terra a cidade de tiringa cu de gambá outro dia vou vir aqui pra eu visitar aquele cu de gambá lá na chácara de na chácara do charles e hoje eu tô meio apressado vou ter que votar ainda hoje lá pra lagedo são 380 km de volta eu não gosto de pilotar de noite então hoje não vai dar pra passar lá outro dia eu vim exclusivamente pra visitar o cu de gambá se ele me receber é claro né cidade boa aqui a serra talhada é então chegando aqui na terra de lampião se sacerre se morro que vocês estão vendo é o reduto era o shopping centro de lampião eu fico pensando aqui comigo como é que pode rapaz um camarada andar o nordeste inteiro de pé a pé é muita coisa né é muito o ser humano é capaz de tudo né e mais alguma coisa não repara não que minha voz está sendo apertada que o capacete meio um pouco apertado aí fica pressionando as bochechas aí sai às vezes sai o som sai meio espremido mas voltando no assunto de lampião mesmo campeão a mãe foi um camarada extremamente inteligente que pena que ele usou a inteligência dele para o mal apesar da do mal que ele causou na sociedade matou gente inocente matou muita gente que não devia nada com nada era um camarada extremamente inteligente que pena que ele que ele usou a inteligência dele para o mal mas ele daria se ele tivesse usado tudo que ele todo o potencial dele ele para o bem ele ele ia ser um achar que a tiringa é pra lá do tiringa lá no final se tivesse usado todo o potencial dele para o bem ele ia fazer muita coisa boa na aqui no pernambuco aí mas ele foi roubando no estudo de promover a justiça e no final ficou muito poderoso até o a polícia passou a temer ele os governos tudo isso aí ele se sentiu né o o rei começou a fazer as atrocidades aqui no nordeste brasileiro é meu povo vou dizer uma coisa o cara faz essas viagens de moto porque tá no sangue é uma paixão que o camarada tem agora eu vou confessar a vocês é cansativo viu eu tô no motinho 250 e aí pega me imaginar como é que esses cara consegue viajar na moto 125 150 cilindrada que a moto 250 já já não anda é ronceira quando dá 100 tá se acabando tudo aí a viagem é cansativo viu eu fico imaginando esse pessoal que vai viaja para outros países não sei para onde com moto de 150 cilindrada 105 pelo amor de deus deus que eu vou trabalhar ver se eu consigo apanhar uma modinha de maior cilindrada que a moto de baixa cilindrada meu amigo com a viagem fica cansativo viu e a meia-data chegando eu tenho mais meus 30 anos aí vou ter que comprar uma modinha mais ligeira né anda mais quilômetros e menos horas é vai ser o jeito e aí um caminhão aí embaixo rapaz eu vou confessar a vocês eu eu tô sem dormir tô com sono muito ruim agora mesmo aqui eu tô pilotando a moto mas eu tô morto bebo de sono vocês podem observar que eu tô até sem assunto até sem vontade de conversar eu tô morto se tivesse uma cama aqui agora eu deitava e ia dormir eu tô bebo, bebo, bebo caindo de sono não sei que nada é isso que tá acontecendo comigo ó tá aqui pessoal ó Bernardo Vieira entra aqui ó direto vai pra São José do Belmonte só que é o seguinte é fica bem mais longe aí você entra aqui você vai economizar um bocado de KM beleza parece que eu vou chegar antes do previsto já está ainda são dez e meia tá tendo feira hoje aparece aqui bom pessoal aqui nós estamos fazendo o caminho que Lampião fazia a pé não aqui pela estrada mas por dentro do mato aqui era o reduto do Lampião aqui era o reduto do Lampião cabra macho no mar a gente encontra aqui no morro em algum desses morros no morro em algum desses morros pra mim já é o suficiente pra mim já é o ápice da viagem é isso nem tanto nem o destino eu vou ser sincero a vocês nem mesmo o destino quando eu vou pra Minas Gerais quando eu vou pra outro estado qualquer outro canto pra mim são as paisagens que eu observo que eu fico olhando pra mim já apagou a viagem não me preocupo nem tanto com lá quando a gente chega lá no destino parece que a gente tem uma sensação sei lá de frustração e primeiro eu sinto isso quando eu estou viajando na estrada um dia, dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias eu estou satisfeito, alegre mas quando eu chego no meu destino lá no destino lá final me dá uma frustração me perdeu a graça sei lá eu sinto isso aí, Denny aí aí alguém, o povo fica dizendo rapaz, eu viajar dois, três dias, quatro, cinco dias pra ver pedra ver não sei o que mato litoral é tudo igual, tá mas não a viagem é apesar de ser cansativa a viagem de moda é prazerosa demais ela sei lá, meu não pra mim ela esvazia minha mente aí eu não consigo quando eu estou viajando de moto olhando a paisagem eu esqueço os problemas eu esqueço as contas que tem pra pagar eu esqueço tudo eu esqueço tudo eu ainda realmente eu consigo me esvaziar me esvaziar minha mente só fico consigo mesmo tá fixado aí na paisagem eu sou um camarada que eu amo eu amo a natureza com força eu amo de paixão a natureza eu amo os animais isso aí é desde criança desde criança que eu sou assim eu tenho um sítiozinho aí lá em Lajeiro e todo coberto com árvore eu não consigo não tenho coragem de desmatar eu deixo até de criar gado mas eu não tenho todo ano eu projeto eu planejo hoje eu vou desmatar a propriedade pra plantar pássaro mas não chega no tempo eu não consigo não tenho coragem não sei é porque eu realmente eu sou se ter um cara apaixonado pela natureza tá aqui é o Fabrício Fabrício Motovlog eu acho ele demais essa serra serra eu acho lindo eita a rolinha morreu a bichinha ei eu acho lindo é me tem parado pra pegar ela aproveitava ela eu acho lindo essas árvores como é que essas árvores consegue crescer num solo desse só tem pedra eu fico parado assim perto de uma árvore dessa fico impressionado como é que pode uma árvore ficar num porte desse num solo desse que só tem pedra chove pouco realmente é coisa estupenda a natureza é um tipo tremendamente impactado aqui nós estamos realmente no sertão aqui sim você pode dizer aqui é o sertão do nordeste brasileiro do Brasil aqui sim vamos pelo mudando de assunto pelo vídeo que eu vi do canal do nosso amigo eu tenho que chegar num povoado no distrito que tem uma placa com o nome Luz Luz eu chegando ali eu tô 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 no situado agora se eu não achar esse povoado aí eu nem sei onde é que eu tô vem vamos lá vamos pra frente pra frente que se o sertão tá até verde a gente já tá no final do inverno aqui no sertão né mais junho estamos chegando junho junho aqui a chuvinha já vai diminuindo é porque começa a chover aqui em novembro dezembro aí janeiro fevereiro março aí abril março junho já vai a tendência a chuva ficar escassa ou não chover mais até o próximo ano mas isso aí meu povo é lindo é lindo de se ver são contrastes o nosso brasil é muito contraste uma hora a gente tá na zona da mata com muitas árvores outra hora a gente tá aqui no sertão outra hora a gente tá numa greche solo de areia solo branco é muito lindo agora digo a vocês a televisão a televisão pregou muito mal a televisão pregou muito falou muito mal do sertão mas por experiência própria eu eu digo a vocês que o ambiente que mais tem vida o bioma que mais tem vida se chama o sertão nordestino e isso dentro do Brasil pode ter certeza é claro né tirando a floresta amazônica que é a parte comentários a parte tirando a floresta a região amazônia depois da amazônia não tem quem derrubar o sertão é muito pássaros mamíferos répteis é tudo tudo você tá numa catiga você escuta diversos diversos cantos de pássaros pássaros diversificados você vê fezes de animais você encontra até os próprios animais pode ter uma catiga preservada e quando eu vou para a zona da mata aqui no caso eu estou falando do nordeste do Pernambuco você tem muita árvore tem muita água tem mas eu não vejo muitos pássaros não vejo muita vida mas na catiga tanto faz no tanto faz no inverno período da chuva como no período da seca da estiagem sempre existe muita vida é é impressionante a catiga é impressionante é eu eu não sou daqui né de Tomós quem já assistiu meus vídeos sabe que eu não sou daqui do nordeste eu vim ali do sudeste mineiro do Cerrado é uma vegetação totalmente diferenciada daqui mas eu eu me apaixonei eu me apaixonei pela catiga eu sou apaixonado pela catiga tanto é vocês podem observar que os meus vídeos é mais quando eu filmo a natureza quando eu vou em algum canto na maioria deles é pedra é catiga é seca é isso aí é isso aí porque realmente a catiga quando você conhece a catiga no período seco quando você conhece ela no período de voos ali é te transmite uma energia de muita força é nós podemos tirar um exemplo a nossa vida que nós somos capazes de muito de fazer muita coisa aqui nessa terra muita coisa é só observar a catiga em um momento ela está morta você olha para ela no verão no mês de fevereiro você olha para a catiga você diz aqui não morreu tudo aqui não vai dar mais nada aqui não prospera mais nada aqui é impossível de nascer alguma coisa ou algo de crescer algo mas quando bate as primeiras chuvas meu irmão é uma explosão de vida tremenda é uma explosão de vida espetacular você fica de boca pouco que aberto pelo menos eu né eu eu sou assim é meu povo é deixa eu olhar aqui já rodamos 299 km ou seja 300 km ainda resta 60 km mais uma horinha de viagem nós chegamos lá na pedra do sacrifício ou seja a pedra do reino rapaz pelo amor que aconteceu ali eu 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 batizava como a pedra do sacrifício ali não tem tem pra correr não a pedra do sacrifício olha aí que coisa mais linda pra